A cantora Tulipa Ruiz é uma santista, mas foi em Terras Mineiras que ela descobriu sua paixão pela música. Teve um programa de rádio, fez coral, estudou canto lírico, mas antes de se firmar como cantora, foi ilustradora em São Paulo. Confira essas e outras curiosidades de Tulipa em um bate-papo que o Hermano Júnior fez, né? Verdade, ela veio pra cá em março e ele aproveitou pra bater um papo com ela, vamos ver? Vamos ver. Tudo pra ser Aquilo tudo que todo mundo espera Todo um perfil Aquele jeito que todo mundo gosta Tudo pra ter Tudo Tulipa, seja bem-vinda ao Diversidade, é um prazer recebê-la aqui em Campina Grande Também no nosso programa Você hoje é uma cantora aclamada no Brasil inteiro, né? Premiada, reconhecida E com vários fãs, inclusive aqui também em Campina Grande Quando veio esse sucesso todo, você pensou, meu Deus, agora é pra valer? Quando eu lancei o disco, que foi em 2010, a gente fez um show em um lugar grande em São Paulo, chamado Auditório Ibirapuera E é um teatro bonito com 800 lugares E eu tava morrendo de medo de não conseguir encher o teatro De conseguir, sei lá, chamar Se eu conseguisse levar todos os meus amigos já tava bom Dava, sei lá, uns 200 lugares preenchidos E nesse show ficaram 300 pessoas pra fora Então eu, desde o meu primeiro show, eu só tive surpresa, assim Eu só tenho a agradecer Você é jornalista, formada, atuou também na área E quando foi que decidiu deixar o jornalismo de lado e atuar somente como cantora? Foi quando a música começou a falar mais alto, assim Eu trabalhava numa agência de comunicação E eu cantava informalmente, participava do show dos meus amigos Em São Paulo tem um monte de amigos que tem banda Então eles me chamavam pra cantar no show deles E aí eu ficava tendo que dar desculpa furada no meu trabalho pra ensaiar, pra gravar alguma coisa E aí chegou um momento que ficou inviável e eu tive que escolher É um sujeito muito expansivo Possui um ego muito expandido E isso é megalomania É uma música que a gente fez no intuito de que as pessoas dançassem De que as pessoas curtissem Então a gente já lançou no carnaval Dá pra baixar ela no meu site, que é tuliparruiz.com E a gente tá fazendo o clipe dessa música Que vai ser um clipe colaborativo Então quem quiser mandar pra gente alguma imagem Atuando, se manifestando com megalomania Dançando megalomania É só me mandar um e-mail pra megalomanianapista Arroba gmail.com Que entra pro clipe Sobre a nova turnê, fala um pouco sobre ela Bom, tudo tanto a gente tá na estrada com esse disco Que é meu segundo disco A gente foi pra Europa no passado Fez bastante show no Brasil Esse ano a gente continua com a turnê Obrigado, foi um prazer conhecê-la, bate-se papo contigo E volte sempre à Campina Grande Volte sempre à Paraíba Valeu, obrigado Obrigado pelo convite Vou voltar Isso é o que o amor faz 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 Isso é o que o amor faz